Bom dia, está no ar o programa Boletim Esportivo e vamos com os destaques desta segunda-feira. América Mineiro vença a Tombense e fica em quinto lugar e vai disputar a Copa Inconfidentes. Já o Cruzeiro perde com o time misto e torcida fica preocupada para a partida das semifinais. Atlético Mineiro atropela a Caldense e fará novo confronto pelas semifinais do Campeonato Mineiro. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora. Agora já está do meu lado ele, o Baloarte da Informação Esportiva J. Dias. Feliz da vida! Bom dia! Bom dia, bom dia telespectadores. Hoje tem muito assunto para tratar, hein? Tem uma reunião do Cruzeiro amanhã que vai pegar fogo e o esporte em geral está pegando fogo. Com certeza! Aí está o Baloarte da Informação Esportiva J. Dias já dando essa informação de primeira mão. Muitas coisas acontecendo lá na Toca da Raposa e daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo de tudo aqui durante a programação do Boletim Esportivo. Mas já começando falando do América, né? O América Mineiro que se classificou, está fazendo bonito na Libertadores e fez bonito ontem, né? Esse final de semana contra a equipe da Tombense. Venceu por resultado magro, mas deu oportunidade, hein Jota? Para a garotada. E eu quero dar um destaque também na Tombense para o Genilson, o atleta gurutubano que foi titular nessa partida diante do América. É, muito bom para a Janaúba saber que mais um jogador da 15 de março que está se revelando é a Tombense que vai disputar a Série B. Então, não é qualquer clube, não. É um time que vai estar no segundo escalão do futebol brasileiro e ele vai estar presente. O América, ele preocupou muito com a Libertadores e andou fazendo algumas partidas meia boca. Dessa vez, entrou sério, entrou para ganhar porque o Tombense também é um time que deixou a desejar nesse campeonato, mas que vai disputar a Série B e que tem um grande plantel, haja visto, que é uma equipe de empresários. Com certeza. E falando na Tombense aí, está vendo os lances do jogo. Olha o gol do Gustavo, olha o garoto Gustavo. Falar no Gustavo, mandar um abraço ao Gustavo. Dias, o filho do Jota Dias, que também está acompanhando o programa Boletim Esportivo. E lembrando aí, olha o golaço, o técnico do América, o Marquinhos Santos, optando por esse processo de dar rodagem a esses jogadores, minutagem. E a equipe do América, olha o golaço, subiu lá no segundo andar, o garoto Gustavo fazendo aí o gol da partida, o gol que deu a vitória, a equipe do América. Olha o lance ali do jogo, do gol da equipe do América. Que depois, numa jogada ali, né, do próprio Genilso, ali, que culminou no pênalti. Olha a jogada ali do Genilso, acabou culminando no pênalti. Ele até questionou ali o árbitro, né, alegando que não havia feito a falta. Mas culminou no pênalti. Mas o goleiro aí da equipe da Tombense foi lá e fez aí a defesa. Olha a cobrança do pênalti. E o goleiro da Tombense fazendo a defesa aí nesse lance, né. 1x0 pro América. A equipe da Tombense, que classificou-se também na Copa do Brasil, faturou aí 1 milhão e 900 mil para a passagem aí para a próxima fase. A equipe tá também nesse processo de entrosamento. A equipe com muitos jogadores aí que foram recém-contratados e fez aí um grande duelo com a América, né. Infelizmente o resultado não aconteceu. E ali já, Jota, no finalzinho do jogo, a jogada aí do atleta gurutubano Genilso, ó, recebeu a bola, cortou aí o seu adversário e na finalização dele o goleiro fez a defesa ali que quase, quase culminou no gol da equipe da Tombense, né. Então foi um jogo muito acirrado, um jogo truncado e tivemos aí essa situação. Ou seja, o América venceu, ficou em quinto colocado. Daqui a pouquinho vamos falar sobre essa tabela do Campeonato Mineiro. E a equipe da Tombense aí, agora sem chances, né, matemáticas de classificar da mesma forma do América, ambas as equipes estarão podendo até mesmo se confrontar pela Copa Inconfidência, né. A Taça Inconfidência, que é a competição para aquelas equipes que ficam entre quinto ao oitavo colocados no Campeonato Mineiro. Olha, Cleito, esse final de semana não foi muito feliz para os jogadores que saíram daqui de Janaua. O Paulo Vito lá no Internacional foi expulso e saiu vaiado, né. Esse, o menino aqui do Tombense fez um pente, deu sorte que o goleiro pegou. Então não foi muita felicidade. Mas para nós é uma felicidade saber que os jogadores que estão saindo daqui estão fluindo lá fora, né. Não é um mais dois, centenas de jogadores que estão se destacando no futebol brasileiro. Então, voltando ao América aí, o América agora está fora da competição mineira, ficou igual aquela casa de show que tem ali, ficou soberano. Então beirou, beirou e não classificou. Mas o América está com uma boa equipe e eu acredito que vai fazer história dentro, já fez, né, dentro da Libertadores, porque está bem focado na competição e sexta-feira vamos correr a sacolinha para ver quem vai ficar com quem. Com certeza, né. E o Edson, né, o auxiliar técnico do América, falou após esse duelo diante da equipe da Tombense. Dentro do planejamento que foi montado, nós sabíamos que teria um pouquinho de dificuldade no Campeonato Mineiro, até pela coincidência de os jogos serem simultâneos, né, tanto da Libertadores da América como do Campeonato Mineiro. E nós tínhamos que optar por uma das competições. Então, se priorizou muito da oportunidade para esses novos atletas. E a gente fica feliz de ver os atletas sendo guiados da base e vestindo a camisa da América, porque eles são o futuro da América. E eu acho que dentro do planejamento que foi executado, claro que nós não tínhamos como objetivo ficar fora do patrícula final, mas pela impossibilidade, o jogo que antecedeu, o jogo do Berlândia, já foi um jogo difícil para nós, que nós voltamos para uma decisão na Copa Libertadores, onde tivemos que praticamente mudar um resultado que era para nós negativo, conseguimos, teve um desgaste muito grande nesse elenco. E aí já teve o jogo para o Berlândia, onde antecedia também o jogo final, né, que poderíamos qualificar da forma que qualificamos para a Copa Libertadores, e a gente teve que optar. Então, claro que o torcedor às vezes não entende qual é essa possibilidade de ter ficado fora, na Copa Libertadores, mas eu acho que o importante é que o América tenha consciência, todo mundo, que foi feito um planejamento, esse planejamento foi cumprido, e a gente conseguiu um dos objetivos maiores para nós, que era essa classificação para a Copa Libertadores. Tá aí o auxiliar técnico do América, o Edson. E outra situação aí, Jota, com relação à situação do América Mineiro, né, essa mesclagem como está sendo feita, agora concentrar as atenções do América para Libertadores, tem aquela situação que já entrou na fase de grupos, agora saber como você frisou aí, quem será o adversário da equipe do Coelho. Mas, ressalva-se também que tem a taça em confidentes, né, O América Mineiro, ele tem aquela, podemos denominar, obrigação de conquistar pela, hoje, o plantel que tem a equipe do América Mineiro. E essa classificação parece que dá à equipe essa certa acomodidade, né, ou seja, de objetivo já alcançado, podendo aí o América brigar já por uma conquista pelo futebol mineiro. É, exatamente, o América hoje se dá o luxo de ter uma diretoria muito bem organizada e que tem feito jogadores que vêm de base e está sobressaindo. Então, a vantagem hoje é essa, o Atlético, que é um time que está começando, já é SAF, como é que é SAF? SAF. 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 É, o SAF. Já é um clube empresa e se organizando, se espelhando no América. O América, quando foi na hora de bater o martelo, a diretoria não quis bater o martelo porque faltou itens que iam atrapalhar o América. Então, o América está bem focado, está organizado, está tranquilo financeiramente e, com isso, podem surgir bons resultados na Libertadores. Com certeza, a equipe do América Mineiro vai ficar sempre na torcida para o Coelho e, claro, na torcida também para a Tombense. A Tombense que segue ainda na Taça Inconfidentes e agora também já se preparando para o início da Série B, que é a principal competição, além do jogo da Copa do Brasil, uma vez que a equipe da Tombense classificou para a próxima fase. Você que ainda não baixou o nosso aplicativo, vai agora lá na Play Store e digite o WebTV Cidade Janaúba MG. Muito simples e fácil para você ter a nossa plataforma digital 24 horas no seu telefone, ou seja, para ficar por dentro de tudo, na palma da sua mão. Lembrando que o programa Boletim Esportivo é ao vivo todas as segundas, quartas e sextas-feiras a partir das 11h30, com reprisas às 19h às 22h. E você, que baixou o seu aplicativo, vai poder acompanhar todas as notícias esportivas na íntegra. E também, todas as terças e quintas-feiras, você tem o Jornal Cidade, na apresentação de José Moreira, trazendo tudo de fato que acontece na nossa cidade, principalmente na nossa região. Vou no intervalo, J.D.A.S. Só completar aí. Tem gente que não consegue, eles têm o telefone da maçãzinha, né? O Apple. É, rapaz. Então, através do link, você consegue assistir, né? Com certeza. Comunica com a gente, que a gente passa o link para você e você vai assistir a nossa programação. Com certeza. E tem nossas páginas das redes sociais, né? O Facebook da TV, da WebTV Cidade de Anaúba. Você pode estar assistindo também ao nosso programa ao vivo. Pode mandar a sua mensagem, você que está acompanhando. E, claro, a gente vai mandar aquele abraço para você. Fala em abraço. Vamos mandar um abraço aqui para o Juliano, né? O Juliano aí, da Motosport, a Motopestas Avenida. Sempre ligadinho no nosso programa. O Marcel Felipe, lá da Reina de Energia Solar. Galera, todinha ligadinha no nosso programa. Tem gente lá em São Paulo, hein? Está lá em São Paulo. O Galeguinho do Salgado está lá em São Paulo, também ligadinho, acompanhando o nosso programa. O programa Boletim Esportivo. Agora sim, Jota Dias, quer mandar um abraço para alguém? Um abraço para a turma de Montezuma. O Gustavo está lá com o Maísa e a minha netinha. Está lá curtindo as águas térmicas de Montezuma e a turma de Montezuma. Um abraço para vocês e breve, breve, nós vamos estar lá. É, eu ia falar. João é meu convidado especial. O Rogério disse que já tem um bode lá que é para fazer assado. Eu quero saber se eu vou estar também dentro dessa... Você está na lista. Tem que ver se... Se eu estou na lista. Se dá uma aliviadinha para a gente aí, velho. Vale, Nath. Fala bem do... Do Cruzeirão. Do Curioso. Do Cabo Loso. Então, daqui a pouquinho, vamos trazer as notícias do Cabo Loso, sim. Logo após o intervalo, vamos trazer todas as notícias. Inclusive, tem notícia quente, hein? Tem notícia quente lá na Toca da Raposa. Mas dá uma segurada, eu sei que você está doidinho para falar sobre essa notícia. Nós vamos no intervalo e voltamos aí com a informação dele, hein? Baloarte da informação esportiva. O J. Dias tem uma notícia de primeira mão para você, torcedor do Cruzeiro. Fique ligadinho no nosso programa aqui, o programa Boletim Esportivo. Posto P3M O posto P3M e Pit Stop 3M estão abertos 24 horas na Avenida Marechal Deodoro, 220, Centro. Fone 3821-7861, ao lado do Fórum. Prefeitura de Porteirinha. Administração juntos por uma cidade melhor para todos. O trabalho pela qualidade de vida exigiu da gente uma dedicação ampliada à saúde e rapidamente nos organizamos e inauguramos um centro de atendimento aos pacientes COVID. Conseguimos equipar mais o hospital e, na contramão de muitos municípios que fecharam UTIs, mantivemos as nossas e ainda oferecendo ventilação mecânica não invasiva. Uma exclusividade nossa aqui na região. Reformamos as unidades básicas de saúde, aumentamos os atendimentos e a oferta de medicamentos e tivemos, inclusive, o reconhecimento do Estado. Começamos agora a fazer mutirões de saúde para em breve zerar as filas das cirurgias eletivas que estavam se acumulando há anos. Quando começamos a gestão, a oncologia era só uma ideia, uma promessa. E estamos concretizando e tornando realidade a construção da estrutura para começarmos a oferecer este serviço na cidade. Foi inaugurada a usina de oxigênio da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Porteirinha. Estamos preparando Porteirinha para crescer com estrutura e tivemos que começar do básico, o direito de ir e vir. Refizemos caminhos, construímos pontes e estamos devolvendo a dignidade das pessoas. Assim que as primeiras flexibilizações foram possíveis, retomamos ações no esporte para reintroduzir a população nas atividades físicas. Estimulamos os esportes individuais, sobretudo o ciclismo. Realizamos o primeiro Tourist Bike, onde centenas de ciclistas, entre crianças, jovens e adultos, puderam participar do evento. Apoiamos nossas tradições e valorizamos nossa cultura. Tudo foi feito em cada canto, em cada comunidade. Um trabalho feito para que Porteirinha seja verdadeiramente de todos. Cuidar do povo de Porteirinha, de todos os cantos da cidade. É assim que se trabalha pelo futuro, resolvendo os problemas e oferecendo soluções no presente. Estamos juntos por uma cidade melhor para todos. Olá pessoal, eu tenho uma novidade para você. As reuniões da Câmara Municipal de Nova Porteirinha agora serão transmitidas pela WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral. Acompanhe os nossos trabalhos através do Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha e também através da WebTV Cidade Janaúba. Para você assistir pela WebTV, baixe o nosso aplicativo no WebTV Cidade Janaúba ou também assista pelo Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha. Câmara Municipal de Nova Porteirinha, gestão 2022. Janaúba tem restaurante com qualidade, bom atendimento e o melhor churrasco da região. Estou falando do restaurante União. Comidas com tempero caseiro, mantendo a tradição mineira com os melhores pratos. Cell Service, rodízio, marmitas, marmitex e feijoada aos sábados. Os trabalhos de melhoria na iluminação pública de Riacho dos Machados seguem a todo vapor por toda a cidade. A administração Um Novo Tempo Começou está investindo mais de 2 milhões de reais em extensões de rede, tornando a cidade cada vez mais iluminada e segura. Esta é uma ação que reafirma o compromisso da Prefeitura em levar dignidade e qualidade de vida às famílias riachenses. Pelas ruas beneficiadas, moradores não escondem a satisfação em ver o desenvolvimento chegando em todos os cantos. Definitivamente, Um Novo Tempo Começou em Riacho dos Machados. Estou feliz, graças a Deus. Para mim, ela já está aqui clareando a nossa rua. Estou feliz demais, demais, demais da conta. Uma emoção, uma satisfação a todos aqui dos moradores, não só aqui do bairro de Luz, mas de outros bairros aí. E a gente fica muito feliz, muitas obras vêm acontecendo e essa daqui é uma que me deixa muito emocionado, muito alegre, não só para mim, como todos os moradores aqui, meus vizinhos. É uma felicidade enorme. Parabéns por ter feito pelas obras que vêm acontecendo no nosso município. A gente fica muito feliz. Apoio. Câmara de Vereadores. Realização. Prefeitura de Riacho dos Machados. Administração. Um Novo Tempo Começou. A gente já trazendo as informações aqui do esporte. Um abraço à galera, sempre ligadinho. Pessoal sempre aí. Estou sentindo falta do Sargento Almi, hein? É, inclusive ontem, né? Ele está em Belo Horizonte, se deslocou ontem para Belo Horizonte. Ontem nós estivemos lá no Clube das Dejá, mandou um abraço ao presidente Edmilson, né? Eu, juntamente com o vereador Sargento Almi, fizemos aí as narrações das finais da categoria Cascudo e também a categoria Titular. Um abraço à galera lá do Clube das Dejá. Mas, Jota Dias, vamos falar do Cruzeiro. Os torcedores do Cruzeiro já mandando várias mensagens porque sabem que o Baloarte tem uma informação importantíssima que pode até mesmo resultar no futuro do Cruzeiro. Mas, antes de você trazer essa informação, vamos falar do jogo. Porque o Cruzeiro enfrentou aí a equipe da patrocinência, uma equipe que está ali na parte de baixo da tabela, brigando ali pelo rebaixamento. Havia aquela expectativa do Cruzeiro conquistar mais uma vitória com facilidade, mas a situação não foi essa, né? O Cruzeiro colocou uma equipe alternativa e acabou perdendo aí a partida por dois tentos a um. Olha, o Cruzeiro não jogou tão mal. A gente não pode dizer assim que foi uma péssima partida do Cruzeiro. Mas a atitude do treinador de ficar fazendo teste a vida toda não está mais para teste. Nós já estamos no meio, no final da competição. Então, já está na hora dele ter um time básico, mesmo que substitua dois ou três jogadores, mas que seja um time que tenha aquela base do esquema tático dele. É a cara dele, a cara do treinador. Então, facilitou botando muitos jogos, sem experiência e tudo. E com isso perdeu a partida. O que não é nada bom, porque a torcida perde a credibilidade. Está no final do campeonato. Vai enfrentar um time que não é ruim. E aí? A torcida põe fé? Fica meio complicado. Então, não pudemos avaliar o Cruzeiro por essa partida, porque realmente a culpa do resultado foi o treinador que botou o time de uma forma sem conjunto nenhum e para testar jogadores. Então, vamos ver o que vai dar agora no final do campeonato, porque temos uma série de coisas para resolver. Roupa suja para lavar. Tem que lavar as roupas sujas nessa terça-feira para que não reflita no campeonato, porque é complicada a situação do Cruzeiro. Para você, Jota, foi falha esse segundo gol? Ou seja, o Cruzeiro tomou dois gols, praticamente faltando cinco minutos, os cinco minutos finais do primeiro tempo. Como é que você avalia esse lance do Cruzeiro? Foi falha do goleiro? Ou houve uma desatenção do sistema defensivo nesse momento? Também desatenção, mas o goleiro está faltando aquelas palavras mágicas, você fala aí, a minutagem, né? Está faltando tempo de jogo, está faltando ritmo de partida. Então, é um menino que me parece que é o quarto goleiro do Cruzeiro, então o treinador exagerou aí, né? Então, se quer dar oportunidade, pega leve aí, porque você prejudica até o próprio jogador, você queima o jogador, né? Então, vamos ver o que ele vai pensar de agora para frente, porque dessa forma aí, daqui a pouco, ele está arriscado aquilo que você falou. Ser chamado para sair, para pegar o bonezinho e cascar fora. É, situação complicada, né, Jota? E lembrando que o resultado, ou seja, a partida foi praticamente definida no primeiro tempo. Havia-se aquela expectativa que o gol do que o Cruzeiro marcou já, no apagado, a luz dos acréscimos, além da etapa inicial, pudesse colocar o Cruzeiro aí numa situação melhor para a segunda etapa. Mas nós vimos em um segundo tempo muito igual, né? As equipes tendo oportunidade, tanto o Cruzeiro quanto a equipe da Patrocinense, e o resultado acabou aí, ficando aí no 2x1, né? Nessa derrota da equipe do Cruzeiro. Mas antes de você falar sobre essa derrota do Cruzeiro e trazer ainda mais detalhes, inclusive problemas internos que vêm acontecendo no Cruzeiro, vamos ouvir o que o Paulo Pesolano falou a respeito aí desse resultado obtido pela equipe Celeste. O jogo foi um pouco difícil, sim? Por tema, também, o time rival estava jogando descenso, não era fácil para nós. Também nós trocamos muitos jogadores, para a oportunidade a todos, para seguir vendo a todos eles, como estão crescendo dia a dia. Era algo que íamos fazer todo o campeonato, mas fiquei contento com o coragem dos jogadores. O menino que jogaram, ainda lutamos, este time não jogou nunca junto, os 11 jogadores, mas a ideia, tentaram fazer, não era fácil, o campo estava muito difícil, mas fiquei contento por eles, porque deixaram tudo no campo, que é o mais importante. Mas temos que seguir crescendo como equipe, e ver o que estamos fazendo dia a dia. E nada, gostei porque tiveram minutos os jogadores que não achavam que iban a ter minutos, tiveram minutos, e isso é bom para seguir vendo eles, e seguir o crescimento deles também. Agora, para frente, estar preparados, já para a semifinal, sim? Na quarta-feira, temos que sair a jogar, e ganhar esse jogo. Sabemos que vamos enfrentando um time do ofício, que está jogando muito bem, atleta. mas nós temos que imponer a camisa, imponer o jogo de nós, por cima de tudo, e estar preparados para essa semifinal, que vai ser muito dura, mas temos que conseguir essa vitória para passar na final. Está aí o Paulo Pesolano, falando... A equipe não teve bem? Ele abriu em espanhol, e eu não entendi nada. Isso, é aquela situação, o Paulo Pesolano, ele falando sobre essa situação, sobre que ele optou em estar fazendo algumas mudanças no Cruzeiro, agora ele não tinha, o conhecimento, ou a sabedoria, que o Cruzeiro iria perder o jogo, ele fazendo isso, porque o objetivo dele era óbvio, que o Cruzeiro ficasse, pelo menos, na segunda colocação, que poderia dar uma vantagem futuramente, exceto com relação ao primeiro colocado, mas principalmente nesses jogos decisivos, que o Cruzeiro terá pela frente, pelas semifinais, e a situação acabou não acontecendo. Mas aquela situação, se você não coloca os atletas para poderem jogar, ficar difícil também avaliar, mas teve todo um decorrer do Campeonato Mineiro, e esse jogo para o Cruzeiro, era um jogo ainda que tinha algumas projeções, da equipe Celeste, apesar da equipe aí, não ter mais chances, mas tem mais de ter sido o primeiro colocado. Mas dentro do contexto geral, o Cruzeiro agora, tem que concentrar suas atenções, a partida já é terça-feira, ou seja, amanhã, às oito e meia, o Cruzeiro vai estar jogando, contra a equipe, contra o Atlético, o Atlético que classificou em segundo lugar, vem atravessando um grande momento, tem um jogador tarimbado, rodado, conhecido, que é o Ricardo Oliveira. Qual o grau de atenção que o Cruzeiro deve ter para essa partida, Jota? E como você avalia essa situação do Cruzeiro de ter perdido? Será que poderá influenciar nesse resultado, ou não, uma situação totalmente diferente? É, não deixa de afetar o psicológico do jogador, ele já entra meio cabelo, mas, pelo que falou o treinador, ele sabe que, agora para frente, é tudo ou nada, né? Então, ele não vai fazer mais esse tipo de teste, ele vai entrar com o time, que vem dando bons frutos, bons resultados, e, com certeza, almejar aí, a final contra o Galo. Então, está aí o Jota Nisbalaste, da informação esportiva, daqui a pouquinho, nós vamos estar trazendo aí, a classificação do Campeonato Mineiro, para a gente podermos saber, como é que está a situação, o que aconteceu, quais foram as equipes, que classificaram, quem foram as equipes aí, que vão estar disputando aí, a Série B, do Campeonato Mineiro, da próxima temporada. Vamos trazer todos esses detalhes, daqui a pouquinho, para você, aproveitando aí, Jota, quem está na audiência, do nosso programa, acompanhando nesse momento, é o Genilson, o Genilson Marcelo, um abraço, o Genilson Marcelo, atleta da equipe da Tom Benz, é claro, extensivos aí, também, toda a torcida, do povo gurutubano, para a equipe da Tom Benz, claro, principalmente, o Genilson, que vem atuando, atuou muito bem, na lateral direita, na partida, diante da equipe do América, é importante demais, ressaltar isso, né, Jota? Exatamente, é um menino que tem um futuro muito grande, é uma pessoa simples, através de você, fiquei sabendo que é focado demais no trabalho, e que tenha bons resultados, para que você possa crescer, de uma maneira, que você vem almejando, desde quando saiu do Janahong, que foi ralando, futebol não é fácil, o negocio acha que é correr atrás da bola, e fazer o nome, não é bem assim, você tem lutado muito, e aí sim, naturalmente, vem fluindo os resultados, e os frutos, daqui a pouco, você está num time grande aí, não desmerecendo o Tom Benz, mas o Tom Benz, hoje, já é um time de cerveja, já não é um time pequeno, e com certeza, você vai progredir muito mais, e tenha fé em Deus, e bola para frente. Então, está aí o balote da informação, esportiva, mais uma vez, parabéns pela partida, o Janice Marcelo, vou no intervalo, e volto para falar do Galo, ou você, ou você, vai estar trazendo, antes do intervalo aí, aquela notícia, que você falou, que é bomba, sobre o Cruzeiro, porque tem vários torcedores, do Cruzeiro, cobrando, na verdade, não é uma bomba, é um traque, é um traquezinho, é porque o Cruzeiro, tem uma reunião, amanhã, para definir, certas coisas, de Ronaldinho, até hoje, não assinou o contrato, não está aquela coisa, batida da forma, que o Ronaldo quer, então, o Ronaldo, está tendo hoje, o apoio do, do BH, que falou, que não vai lá, não vai entrar no meio, da confusão, mas, que tem que ser resolvido, amanhã, o Cruzeiro tem jogo, amanhã, o Cruzeiro tem isso, para resolver, então, o Ronaldinho, ele está buscando, divulgação, do Cruzeiro, esteve lá, no programa de Faustão, sexta-feira, e, levou uma mensagem, assim, animadora, para, os torcedores do Cruzeiro, então, torcedores do Cruzeiro, reza aí, para amanhã, resolver esse problema, e o Ronaldo continuar, se não, vai ter que começar, tudo de novo, né, o Ronaldo já gastou um dinheirinho lá, mas, tem promessa de gastar mais, e se ele quer a toca 1, e a toca 2, tem que ver, como é que é esse contrato, para, já selar esse negócio, e ele, animar e colocar dinheiro no clube, já está se falando, em vender, o jogador, que apareceu 16 anos, que é o Roque, né, é, o Vitor Roque, é, aquela troca lá, já desistiu, não quer trocar, nem, nem, nem Guga, não vai ter mais essa troca, porque na verdade, o menino já está valendo um bom dinheiro, você vê que ele, todas as partidas que ele jogou, ele realmente mostrou, que é bom de bola, e que tem, é, coragem, para definir as jogadas, e que realmente, vai valer um bom dinheiro, para o Cruzeiro. É, inclusive, teve dois funcionários do Cruzeiro, há mais de 30 anos, na equipe do Cruzeiro, ou seja, na, é, trabalhando no Cruzeiro, que foram, demitidos, né, e, a SAF, frisou, que está demitindo os funcionários, porém, quem vai acertar, essa dívida, é o Cruzeiro, porque não são funcionários da SAF, são funcionários do Cruzeiro, então, são embrólios, que vem acontecendo lá, na Toca da Raposa, que deve ser desvendado, e vamos saber essas notícias, aí, no próximo programa. Olha, esses embrólios, acontecem, não é só na equipe do Cruzeiro, é, em empresas particulares, acontece isso, então, isso aí, são coisas curriqueiras, dentro de um clube, o clube do tamanho do Cruzeiro, isso, a justiça vai definir quem vai pagar, eles vão receber, ou da SAF, ou do Cruzeiro, o que quer que seja, mas, o embrólio maior é essa aí, a questão de definir, quem vai ser o dono, se é dono realmente, se pode usar as estruturas do Cruzeiro, porque, como é que vai fazer, sem, sem, as duas tocas, para treinar, para, para, categorias de base, e tudo mais, então, eu acho que, o Ronaldo está certo, e que, o Cruzeiro tem que resolver, a questão financeira, com o Ronaldo, como é que, a forma de pagamento, que ele vai pagar o Cruzeiro, que ele vai pagar as dívidas, como é que vai ficar. É, situação complicada, mas vamos ver as cenas, dos próximos capítulos, mas o certo meio que o Cruzeiro, segue se concentrado, para a partida de amanhã, às 8h30, às 20h30, contra a equipe do Atlético, pela partida de ida, das semifinais do Campeonato Mineiro. Vou no intervalo, e volto para falar do Atlético Mineiro, que venceu a Caldense, e vamos trazer todos esses detalhes, para você, logo após o intervalo. Amigos e amigas, de Janaúba e região, aqui quem fala com vocês, é o Ranieri, do lançamento Sol Nascente. Gostaria de convidar vocês, a vir conhecer o nosso projeto, pois aqui, nasce a nova Janaúba. Todos nós, temos um sonho em comum, um bom lugar para morar. Então, se você pensa em um lugar ideal, para você e sua família, venha conhecer o residencial, Sol Nascente. Um projeto inovador, em meio à natureza, com toda a estrutura, ruas espaçosas, com rotatórias e playground. Loteamento Sol Nascente. Um projeto inovador, na melhor localização de Janaúba, próximo à Universidade Federal. Lotes, a partir de 300 metros, com possibilidade de financiamento. O residencial Sol Nascente, é projetado para não acumular águas, no período das chuvas, e você não ter a sua residência invadida pelas águas. Estamos em período de muita chuva, e vendo de cima, temos uma imagem privilegiada do loteamento Sol Nascente, sem água empoçada. Uma estrutura de escoamento de água da chuva, projetada para uma segurança ao morador, que escolhe o loteamento Sol Nascente, para investimento, ou morar bem. Residencial Sol Nascente. Faça uma visita. Plantão no local. Rodovia Ápio Cardoso, próximo à Universidade Federal. Telefones para contato. 9-92-70-58-58. 9-98-44-58-58-Ranieri-Rodrigues. E 3821-1590-Exata-Imóveis. Residencial Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. Só a melhor de verdade te oferece muito mais. Novos planos para você continuar no norte certo. Combo Plus, para quem quer mais vantagens, por apenas R$ 89,90. Combo Play, para quem quer mais diversão, por apenas R$ 99,90. Combo Prime, para quem quer mais e melhor, por apenas R$ 109,90. Assine agora mesmo o plano para você e sua família. 0800-591-1109. Norte Line. Conecte-se ao novo mundo. Em Nova Porteirinha, a Prefeitura investe em tecnologia a favor da saúde. A Prefeitura de Nova Porteirinha, através da Secretaria de Saúde, está melhorando o atendimento da população. Através de investimentos em tecnologia, foram adquiridos e disponibilizados para os profissionais de saúde, tablets, notebook e computadores. A informatização visa buscar ainda mais a atualização nos sistemas de saúde. Com isso, o município atenderá a todas as demandas e conseguirá ter todas as informações com maior agilidade para os pacientes. É com muita alegria que estou aqui hoje, juntamente com a nossa Secretaria de Saúde, MEA, fazendo a entrega dos notebooks para nossos empreendedores. Prefeitura de Nova Porteirinha. Administração, rumo novo com a força do povo. Posto P3M. Sua satisfação é o nosso compromisso. O Posto P3M oferece atendimento 24 horas e você encontra combustível de qualidade Ipiranga. Troca de óleo todos os dias. E agora estamos com o Pit Stop 3M, com todos os tipos de bebidas, carvão e gelo. O Posto P3M e Pit Stop 3M estão abertos 24 horas na Avenida Marechal Deodoro, 220, Centro. Fone 3821-7861, ao lado do Fórum. E aí, não sabe o que está procurando? Está procurando aqui a solução? Querendo perder aquela barriga que te incomoda, ficar bem naquela camisa do fim de semana? Nós, da Academia Formas, temos a solução. Estamos lançando duas grandes promoções para você, para que você fique bem pós-epidemia. Isso é saúde. E compre um ano e ganhe mais seis meses. Compre um ano de personal, ganhe mais um ano de Forma Academia e um ano de Forma Fit. Não perca essa oportunidade. Clica aqui e garanta a sua vaga. Sindicato Rural de Janaúba apresenta 39ª Expo Janaúba 2022 De 2 a 12 de junho Os melhores shows do Brasil esperam por você. Dia 2 Amado Batista Dia 3 Show Duplo Com chão de avião E Zé Barqueiro Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Dia 4 Leonardo Eu não vou mais te esconder Vamos contar tudo Dia 5 Dose Dupla Com o Tassinzo do Acordeon E o Fenômeno João Gomes Tô querendo te beijar de novo Dia 7 Show Cristão Com o Eros Belvin Tomo posse da graça de Deus Diga 9 Os Barões da Pisadinha Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Diga 10 Saia Rodada Diga 11 Zé Neto E Cristiano Dia 12 Israel E Rodolfo Enquanto o sol do paredão toca Adquira seu passaporte 39 Expo Janaúba 2022 Realização Sindicato Ural de Janaúba Vou convidar você que tá aí ligadinho Acompanhando o nosso programa Vou baixar o nosso aplicativo Vá lá na Play Store Digite o Web TV Cidade Janaúba MG É muito simples e fácil Pra você ter a nossa plataforma digital 24 horas no seu telefone E assim você vai ficar por dentro de tudo E acompanhar a nossa programação Voltada pra você Que tá aí do outro lado Acompanhando tudo na palma da mão Mas Jota Dias Você sabe por que o áudio acabou fugindo? É porque tem certos assuntos Que a gente não quer correr o risco De vazar por aí Igual certos assuntos vazarem Mas vamos deixar pra lá esse assunto Vida que segue Mas eu tenho um assunto aqui meio sério Que diz ao seu respeito Nós estamos indo fazer um passeio Em Montezuma Já acertei com o João A esposa do João Minha esposa E aí nós queremos te convidar Com sua esposa Então Ferraz Da família do Ferraz Da menina Libera o rapaz O rapaz Você também vai junto Você entra junto Tá tudo em casa Então vamos ver Se não Dá um valo nice pra ele aí E ele vai com a gente Então tá aí o valor A arte da informação esportiva Foi dado o recado Vamos ver aí a resposta daqui a pouquinho Mas a resposta do Atlético Mineiro Foi dada dentro de campo Pra você Jota Dias Galo Venceu a equipe da Caldense Por 3x3 a 0 Podemos denominar Que foi a melhor partida Do Galo Na era Antônio Mohamed É Começou a ter uma identidade O esquema de jogo Ele fez algumas mudanças Algumas peças Mudou o esquema tático Testou o time Sem alguns jogadores Que realmente são titulares absolutos E pra sua felicidade Deu tudo certo Então foi um bom resultado O Cruzeiro O melhor dizendo O Caldense O A Caldense É Foi um time que não dificultou tanto A vitória 3x0 Um resultado É Satisfatório Pra que o Galo É Liderasse totalmente O Campeonato Mineiro Ô Jota Sabendo que o Atlético Vai tornar Enfrentar a equipe da Caldense Né Ou seja Na quarta-feira Às 16h30 Né Um horário até surpreendente Esse horário aí Que foi Marcado o jogo do Atlético Mineiro Sendo a primeira partida Das semifinais O Atlético Terá alguns desfalques Né Por esse jogo Devido aí Os atletas selecionáveis Ou seja Os jogadores estarão servindo Às suas respectivas seleções Eu queria Até que ponto Esta partida Esse resultado E os desfalques Pode ser Esse diferencial Para a próxima partida Eu queria entender A cabeça de certos diretores Como é que você bota um jogo 4x30 90% O pessoal está trabalhando Então quem vai no jogo Só aquela turma Da briga aí De sei o que De sei o que Então É meio complicado O horário realmente É um horário que Eu não sei se é grade De televisão Que exige Isso aí Porque na verdade Pelo que eu entendo O jogo 8 da noite 9 da noite Ou Quando é o domingo Aí sim Nesse horário Então Fico sem entender Mas Problemas De federação De federação A parte O Galo Não quer saber De nada Está Realmente Sem alguns jogadores Que são titulados Mas o plantel do Galo É muito grande Acredito que o Galo Vai fazer uma grande partida O time optou Para fazer Na casa do Galo Por questões Financeiras Então Ficou Tudo de bom Para o Galo Está aí o gol do Vargas O Vargas Marcou um golaço Vargas será Um dos atletas Que não estarão À disposição Na partida Do meio de semana Do Atlético Mineiro Pela semifinais Da competição Agora que chamou A atenção ali O meio difícil É o seguinte Olha para você ver O cara faz um gol desse A frieza De nem vibrar Ele não vibra Eu ia te falar isso Agora Você acha que ele está chateado Parece que tem algum problema Particular Ou que ele quer A titularidade E não consegue O dia que joga Fica fazendo corpo mole Aquela situação Que eu venho batendo Na tecla sempre Para mim O Vargas tem que ser sim Titular Da equipe do Atlético Mineiro Eu acredito Que é O pensamento É isso Que é Que ele fica contrário A essa decisão Talvez foi isso O fato dele Não ter comemorado Porque Um jogador Que vem sendo Destaque Em todos os jogos Que entra Decisivo Marca gols E ainda tem que fazer Mais o que Para o torcedor Mais o que Para o treinador Provar de vez Que merece Ser o titular Na verdade Pode ser Que ele vai fazer Agora A renovação Do contrato Ele está fazendo É Ele está fazendo Aí Um charmezinho Para se valorizar No acerto E no valor Do que ele vai receber Por mês Se renovar Com o Atlético Mas o Vargas Jota Desde o ano passado Ou seja Jogos decisivos Do Atlético Mineiro Ele foi um destaque Inclusive Na própria decisão Da Copa do Brasil No campeonato brasileiro Nos jogos decisivos Ele foi um jogador Que chamou Essa responsabilidade Uma vez Que o Atlético Ainda tinha Um Diego Costa Que veio com essa finalidade E ele roubou A cena Sendo um destaque Agora novamente Nos jogos Que mais precisam Dele Ele mostra Que o futebol Talvez Seja uma retaliação A própria torcida Por estar sempre Vendo ele Como opção Do treinador E nunca um titular De fato Da equipe Do Atlético Mineiro Mas vida que segue Atlético Mineiro Vai ter pela frente Novamente A equipe Da Caldense Você acha que Esse resultado Essa derrota O que a equipe Da Caldense Pode colher De positivo Para a próxima partida Olha Não tem jogo fácil A gente brinca Aqui e tudo Mas na hora Que está 11 contra 11 A coisa muda E um ou dois jogadores Que saem Muda o esquema tático Muda tudo Então O Atlético Tem que prestar Bastante atenção Nisso aí Porque Do outro lado Não tem galinha morta Não Tudo pode acontecer E o Antônio Mohamed O técnico Do Atlético Mineiro Falou Sobre esse resultado Diante da equipe Da Caldense Equipo também Equipo Equipo Estamos intentando Hacer alguma Modificação Tática A veces jogar E Sempre Há muitas Coisas Para melhorar Está aí O Turco Jota O Turco Se fosse aqui na TV João Ricardo Não deixava sair Dá para voltar aí Mas só para me mostrar O que aconteceu Aí a sombra lá Quando eu ponho um boné Aqui João Levanta o boné Põe direito Não dá sombra Lá para você ver Você não vê O rosto do sujeito Então a TV Galo Eu queria até fazer Uma crítica construtiva Tem nos fornecido Umas imagens Devagar Tem que dar uma melhorada Porque aqui A nossa aqui é 4K Com certeza Está aí o baluarte Da informação esportiva Méritos Do nosso diretor Presidente Ótimo Excelente profissional Que está sempre Qualificando E nos proporcionando Essa imagem De altíssima qualidade Mas falando em altíssima qualidade O Zaratso Outro jogador Do Atlético Mineiro Que voltou aí A cena Até as oportunidades Que se recuperando De lesão Não teve uma atuação Tão atípico Das que ele vem atuando Anteriormente Mas também Falou Sobre Esse momento Do Atlético Mineiro E claro Esse favoritismo Que é depositado Do Atlético Nessa reta decisiva Me senti muito bem Fui Despacito Não apressurar Mas Eu estou recuperado já Estava com saudade De voltar a jogar Mas Hoje estou no grupo E estou muito contento Eu Sempre quero Superar dia a dia Quero que Este ano Seja melhor Para Para mim Para Atlético Para toda a instituição Sempre me preparo De la melhor maneira Hago Muito Sacrifício Para poder Chegar ao jogo Como te digo De la melhor maneira Me propongo Muitas coisas E Poder Cumprir Tanto no personal Como no coletivo Está aí o Zaratos Que foi um dos grandes jogadores Do Atlético Na temporada passada E agora Recuperando E se repetir O que jogou O ano passado Já acharam 107 milhões Vai ser vendido Porque O Atlético Também tem que fazer caixa Com certeza Vamos conferir Como é que ficou A tabela de classificação Do Campeonato Mineiro Com os resultados Que aconteceram Nessa última rodada O Galo Classificou em primeiro Colocado Com 28 pontos Segundo O Atlético Com 25 O Cruzeiro Forro Terceiro colocado Com 22 E a Caldense Que será novamente Adversário do Atlético Mineiro Ficou em quarto Colocado Com 18 O América Que venceu a Tombense Ficou com a quinta colocação Um ponto atrás Ali da Caldense Com 17 pontos O Vila Ficou em sexto Com 15 O Democrata Em sétimo Com 14 A Tombense Do Genilson Marcelo Com 11 pontos Foi o oitavo colocado A Patrocinense Adversário de ontem Venceu e fugiu Da degola Chegou aí A nona colocação Com 10 pontos O Pouso Alegre Com 9 pontos Foi a última Equipa Se garantia ainda Na divisão de elite Do futebol mineiro E o Berland E o RT Se despediram Da Série A Na última atuação De ontem Então está aí A classificação Do Campeonato Mineiro Complicada situação Do Berland Estrutura Invejável Tem um estádio Que capacidade De 55 mil pessoas Tem um centro De treinamento Invejável A região Triângulo Ali É uma região rica Tem dinheiro Que pode investir No clube E no entanto Decepção Então tem que ver O que está acontecendo Lá no Berlândia Para crescer Esse futebol Com certeza É como se fosse O norte de Minas Montes Claros Uma metrópole Uma cidade Central ali E não tem Um time de futebol É de se admirar Porque Em épocas passadas Teve Teve o Ateneu Teve o Cacimino Hoje deixou morrer O futebol Da nossa região Com certeza Mais recentemente O Montes Claros E o próprio Fulnorte Uma das equipes Que sempre Estavam ali Disputando Até mesmo A divisão De elite Do futebol Mineiro Mas Falar em futebol Não sei se o nosso Diretor está aí Na tela Diretor O jogo de amanhã A partida Está aí O amistoso De preparação Para a Copa Regional O UFC 15 de março Segue a sua preparação Vai enfrentar A equipe Dos mercenários O jogo Será amanhã 19h30 Lá no estádio Gentil Lima Tupizão Então Já convidando A galera Para acompanhar Essa partida Amanhã Parte 19h30 Lá no estádio Gentil Lima A equipe Do UFC 15 de março Enfrentando A equipe Do mercenários Me fala aqui Sobre o 15 de março É você Que vai estar lá Na beira do campo Comandando o time Você que é o professor Lá amanhã Como é que é? Lá é a equipe principal A equipe principal Terá o Hernando Martins Lá A frente Da equipe Eu fico mais com O departamento da base A garotada Projetando aí Os futuros Atletas da equipe Do UFC 15 de março E com certeza Estaremos lá também Dando aquele suporte Aquele apoio Claro Toda a comissão Empenhada Nessa preparação Vem a Copa Regional Competição de altíssimo nível Para equipes amadoras Aqui da nossa região 20 e 30 Então dá tempo De você ir lá Dar uma força Para a garotada Assistir o jogo Leva um radinho Fica ouvindo os comentários E assista Porque realmente O 15 de março Tem apresentado Jogadores Surpresa aí Para o futebol brasileiro Com certeza J Dias Programa Boletim Esportivo Já chegando No finalzinho Quero agradecer Todos aqui Passa rapidinho O horário passa voando Mais uma hora Rapaz Você que eu já te falei Você como se fosse O Rubens Menino Atlético O Ronaldo Você quer ser o Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro? Eu tive a oportunidade De ver uma vez jogando Fui infeliz O dia que eu vi Porque ele arrebentou Com galo Rapaz O Ronaldo Foi logo quando ele começou Eu assisti no Minerva Eu cheguei a assistir O Ronaldo jogando Mas com a camisa do Corinthians Cheguei a ver o Ronaldo Roberto Carlos Jogando E tive esse prazer Esse privilégio O Roberto Carlos Foi lá em Sete Lagos Olha eu vou falar uma coisa aqui É que realmente É Eu acompanho futebol Esse rock do Cruzeiro Se não acontecer contusões Com esse menino Com a força física Que ele tem É parecidíssimo Com o Ronaldo Tá aí a declaração É uma declaração Meia bombástica Do baluarte Da informação esportiva Mas Vale a pena sim Dar essa valorização Pra esse garoto Tá jogando muito Vem sendo decisivo No Cruzeiro O garoto Vitor Roque O garoto aí Que vem se despontando Na equipe Celeste Amanhã É um dia decisivo Para o Cruzeiro Tanto Fora das quatro linhas Quanto Nas quatro linhas aí Que é a partida Pela Semifinais Do Campeonato Mineiro Jota Dias Você pode fazer Essas considerações finais É mais uma vez Mandar um abraço aí Pra turma de Montezuma Todo mundo aí Na escuta O Gustavo aqui Mandou me dizer aqui Que o Gilvan Tá junto com ele aí A turma aí Que tá com Um litro lá Com a amarelinha Amarelinha Um paciente de gasolina Apreciei com a moderação Cuidado aí Traz aí Pra distribuir Pros amigos Com certeza Um abraço aí O Gustavo Toda a galera Que tá lá em Montezuma Logo logo Estaremos aí Estaremos aí Curtindo Mas vamos olhar Nossa agenda De final de semana Porque aqui O nosso nome É trabalho E o sobrenome É hora extra Então Não podemos ainda Dar confirmando Mas logo logo Estaremos sim Quero agradecer A todos vocês Agradecendo também Nosso diretor Presidente João Ricardo E claro Prometendo voltar Na quarta-feira Trazendo tudo 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 Que acontecer Na partida Do Cruzeiro amanhã E também Todas as notícias Do esporte Da nossa região Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus